Maluco! Você quer um cafezinho, né? Eu quero mais um! É de graça! Isso! Vem aqui, moço, da massagem! É de ver! Isso, é! Vem, André! Pode entrar! Entra, André! Entra, André! Entra, André! Entra, André! É da massagem, é? É! Tá solteiro? Tá! Tá! Simpática é ela, não? Ela é muito simpática! Ela é simpaticíssima! Ela parece a véia do Renault Twingo! Véia do Renault Twingo? Renault Twingo! O que que tem? Ela foi chupando meu pau enquanto dirigia o carro! Não dá pra fazer isso! Dá! O que que ela fez? Chupou meu pau enquanto dirigia! É uma mão vai no volante e a outra... Sim, como que ela dirige e enxerga? Não! Ou você tem um pau de um metro e meio! Eu vou explicar! Eu vou explicar! Vai! Ai meu pai, hoje tá foda! Tô com até frio de barriga! Fim porque eu tô rindo! Lá em Curitiba tem uns bailões... Não sei se aqui em São Paulo tem, mas em Curitiba tem uns... Antigamente tinha mais, mas tinha uns bailões de velho! Aqui em alguns lugares tinha, né? É, aqui tem... Cartola, lembra? Cartola Club! Se vale da terceira idade! É, é que a... Não sei se veio jingué! Covid fechou! Covid! Covid deu uma diminuída! Então começava tipo, seis horas... No domingo começava quatro da tarde! Seis horas tem janta! Aí até em sete! E aí em dez horas da noite passava a Kombi e arrecadava! E aí passava a Kombi... E eu ia pra caralho! Eu morava num pensionato quando eu trabalhava de gaçom... E aí quando nós tínhamos folga... Eu ia com os velhos! Pensão! Só mora... Porra, gente que não tinha dinheiro e velho! Que a família não quer! Joga no pensionato, macho! Então eu morava lá com a veiarada! E aí o seu João, que era amigo meu... E a gente sempre ia! E aí eu arrumei um esqueminha lá! Ele pegava um teco da aposentadoria das velhas! Pior que não! Pior que não! Pior que não! Pior que não! E aí uma vez eu me engracei com a senhora lá! Parecia do mesmo tamanho dessa moça aí! Que a Andreia! E nós fumamos pro... Fiquemos lá, sei o que... Tomando umas paradas... Batendo pato! Ela tomava títia com água de coco! O que é títia? Títia! Ah, títia! Títia com água de coco! Com água de coco! Chique, velho! Deixa eu preparar a piroca pra você! O que você... Eu mando um pouco dessa piroca aqui! Dessa piroca que eu mando! Faz assim! Isso! Não precisa ficar apunhetando, né? Pô! Aí! E a velha não tinha... Ela falou, vamos sair daqui! Eu falei, vamos sair daqui! Ela falou, eu vou lhe dar hoje! Eu falei, eu vou lhe comer hoje! Já um prometeu por lá! Quantos anos? Bah, não... Chuta, vai! 50 e alguns! Ah, então é nova, pô! Não, mas eu tinha 18! Tá bom! Tá bom! 50 e alguns! E aí, ela falou, tô de carro! Falei, rapaz, de carro! Ah, que beleza, pô! O Renault Twingo, verde! Aquele Renault Twingo, lembra? Aquele Renaultzinho? Lembro! Caixinha de fósforo! Lembro! Entrei no carro! Eu não sei dirigir até hoje! Você não sabe dirigir? Não sei dirigir! Eu não dirijo não! Não tem o carro! Não sei dirigir nada! Ela entrou... Baixou o vrido! Acendeu o Malborão Vermelho? Pof! Vambora! Vambora! Vamos, menino! Tá! Malborão, né? Aquela voz, né? Ih, como é que é? Deja colar, mano na minha rola! Ih! Volantinho, passa no câmbio, mano na minha rola! Pof! Macho, mano na minha rola! Pof! Macho, mano na minha rola! E nós indo! A boca ela botou pra fora e aqui, ó! Punhetão! E dirigindo! Peraí que vai entrar aqui uma... Peraí que chegou ela! A moeda do Twingo! Ela tem um Twingo também! Ela tem um Twingo também? Tem! Não é verde ainda, né? Ela tem o... Como é que é o carro dela? É um... É um Mondeu ou não? É um Tauro, sei lá que diabo é isso! O que é o carro que é aquele teu lá? André? É um Ed? É um Ed? Tá gostoso! Tá gostoso! Gostoso! Jogou o cigarro e falou... Segura o volante! Nem fodendo! Juro pra você! Eu falei, o quê? Eu aqui do lado do passageiro! É! Segura o volante! E eu daqui... Segurando o volantão... Com a bigona pra fora! Dessa porção aqui, segurando o volante do Renault Twingo aqui... Ela deixou no anteceiro, não sei que porra, que macho que era, que não precisava passar a macho... Baixou aqui, ó! Pegou um pouco de santo... E eu aqui, ó! E você segurando o volante! Eu falei, meu irmão, que cena do caralho é essa? Porque se passar alguém do outro lado, eu não ia entender ladinho! Parece que esse louco tá dirigindo do lado errado, né, velho? Aí eu falei... Ei! Não é perigoso, não! Não! Se precisar frear o carro, fodeu! E ela falou aqui... Só me aviso quando tiver lombada! Vum! Ai, caralho! Quando eu estava indo, o que mais tinha era lombada! Nossa, velho! Aí ela subia! Tu acha que eu avisei? Me avisou pouco mesmo! Eu botei o cotovelo na nuca dela aqui, ó! Quando eu passava na lombada! Puta, que pariu! Ai, que maravilhoso! Só pra ver a enguiada! E lombada pra caralho! E vai, vovó! Passa no palco! Só convulsão! Passei em uma só, mano! Só em uma? Rapaz, passei! Voou! Pô, é um Renault Twingo! As portas do carro, bateu palma na frente assim, ó! Rulhou! 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 Vamos! Introducion sheou o Forever Sane! Em virtual de hoje Tempo Deus Am spirituality Demostraszam Tom Antônio Obrigado.